Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu faço o meu chá de bisco. Primeiro, como sempre, eu vou ensinar a receita, mas depois vocês já sabem, né? Fica aí que eu vou contar pra vocês o porquê que eu resolvi tomar esse chá e quais os benefícios que ele trouxe pra mim, tá bom? Então veja a receita agora e daqui a pouco a gente conversa. Para fazer o chá de bisco, vamos precisar de 2 colheres de sopa de folha seca de bisco, 1 litro de água, 1 pau de canela, opcional, sumo de 1 limão, opcional, 1 colher de sopa de gengibre ralado, opcional. Quando a água ferver, desligue o fogo e acrescente o hibisco. Se desejar, pode acrescentar para 1 litro de chá o sumo de 1 limão, 1 colher de sopa de gengibre ralado e 1 pau de canela. Tampe a panela e aguarde 5 a 10 minutos. Em seguida, basta coar o chá. E está pronto o nosso delicioso chá de hibisco. O ideal é tomar diariamente 3 a 4 xícaras de chá de hibisco sem açúcar, meia hora antes das principais refeições. Bom, eu resolvi tomar esse chá porque eu estava passando muitas horas na frente do computador e eu estava ficando inchada, estava ficando com excesso de líquido, então eu precisava de um chá que me ajudasse nisso. Eu já tomava um limão que me faz muito bem, eu tomo limão, eu já falei em outros vídeos, tomo um copo de água com limão, consumo de um limão. Às vezes eu tomo várias vezes por dia, às vezes só depois do almoço e me faz muito bem, principalmente para digestão. No dia que eu fiz esse chá, por exemplo, para poder fazer a receita, eu passei o dia todo tomando e no dia seguinte eu já estava com a barriga desinchada, com essa parte aqui toda desinchada. Então ele cumpriu muito bem o que eu precisava, que era drenar os líquidos. Mas o que eu mais gostei mesmo é que ele tirou o excesso de inchaço da minha barriga e aqui do lado da lateral. Não vai dar para ver porque eu já estou mesmo desinchada, mas eu estava bem inchada. Em relação a emagrecer, bom, eu não sei, todo mundo fala que quando toma emagrece, mas eu já sou magra. Então é difícil dizer para vocês se realmente emagrece ou não, né? Porque como eu já tenho tendência mesmo a emagrecer, então eu não sei. Com a canela, com o gengibre e com o limão, eu acho que ele foi mais, ele me deu também mais energia, principalmente a canela. Com a canela fica meio docinho, fica meio azedinho, meio docinho, então fica uma delícia. Agora deixando claro que eu não vou ficar tomando sempre chá de hibisco porque eu acho que tudo em excesso pode fazer mal. Eu deixo aqui do lado do meu computador quando eu estou trabalhando e vou tomando. Se, por exemplo, eu tiver vontade de tomar aqui, aqui mesmo está só com limão, que foi o que eu mais gostei. Mas de vez em quando também eu vou colocar com canela porque é energético. Para as horas que eu passar aqui no computador vai ser perfeito, né? Porque a canela é muito energética e faz bem para a circulação também. Mas eu geralmente vou tomar com limão, então eu tomo assim, eu coloco aqui e vou tomando durante o dia. Aqui tem o equivalente a meio litro e eu faço geralmente um litro, que é para poder, quando esse aqui dizem, fica vazio, né? Eu tomo todo, aí eu encho novamente e vou até a noite assim, tá bom? E o último golinho aqui, eu deixo um pouquinho aqui para na hora de dormir. Bom, eu fiz uma pesquisa para saber o que é que tem de bom no hibisco, no limão, na canela e no gengibre. Olha só o que o hibisco tem de bom. Eu vou ler aqui, é rapidinho, tá? É pequenininho. O hibisco, ele estimula a queima de gordura do corpo, melhora a digestão, regulariza o intestino e elimina os líquidos do organismo. Ele também tem alta concentração de antocianina, que é o pigmento da família dos flavonoides. E o que é que faz essa antocianina? Ela tem ação anti-inflamatória e antioxidante. Legal, né? E além disso, possui enzimas que agem no estômago, facilitando a digestão. Enquanto que no intestino não permite a absorção de gordura, pelo intestino, de gordura ruim, né? Essas enzimas também, elas auxiliam os rins a eliminar o excesso de líquido. Uma outra coisa interessante também do hibisco é que ele tem vitamina C. E a vitamina C ajuda a diminuir a pressão dos vasos sanguíneos. E com isso, melhora a circulação sanguínea. Por isso que o hibisco, ele também é bom para a circulação. Em relação ao limão, por exemplo, ele é um verdadeiro antibiótico natural, né? Olha só o que eu vi aqui na minha pesquisinha, né? O limão, ele contém o ácido cítrico, a vitamina C, bioflavonoides, cálcio, magnésio, pectina e limoneno. Tudo que eu falei aqui aumenta a imunidade e combate a infecções. Também, o limão ajuda a eliminar gases e a dissolver gorduras localizadas. Em relação a gases, eu tinha problema direto. Quando eu terminava de almoçar, eu sempre tinha gases. Aí eu comecei a tomar um copinho de limão com água. E depois disso, eu nunca mais tive gases. E é interessante isso, porque realmente eu sou a prova de ser verdade. Uma outra coisa interessante é que o limão, ele é bom para a digestão. Porque o limão, ele estimula a produção de bile pelo fígado. E é justamente essa bile que é utilizada para auxiliar o processo de digestão. O limão também, ele é apropriado para ser consumido por pessoas como eu, que quando fica nervosa, tem gastrite. E pessoas que tem enjoo também. Várias vezes eu tomei limão com enjoo e o limão cortou imediatamente. Bom, deixa eu ver se eu consigo explicar aqui o que eu entendi quando eu estava pesquisando sobre o limão para gastrite. É que assim, o limão, ele tem o ácido cítrico. Só que quando a gente ingere o limão, esse ácido cítrico, ele deixa de ser ácido. Quando a gente ingere o limão, ele deixa de ser ácido. E ele começa a estimular a produção dos citratos e de sais orgânicos alcalinos. Isso faz com que essas substâncias, elas neutralizem a acidez do sangue e também dos outros líquidos do corpo. Isso inclui os líquidos também do estômago. Então, como neutraliza a acidez, a gente tem uma melhora e muitas vezes pode ter até a cura. Olha só a canela, o que é que ela tem? Ela é uma fonte de ferro, de manganês, cálcio e fibra. Ela é muito usada no tratamento da indigestão, da diarreia e fortalecimento do sistema imunológico. Olha o que a canela faz. Olha só que interessante, existem estudos que comprovam que a canela tem a capacidade de reduzir o açúcar do sangue, causando a diminuição de gorduras localizadas no corpo. A canela é bom também, faz gente ficar em forma. A explicação disso é que quando a canela faz com que tenha menos açúcar no sangue, o nosso organismo passa a ter menos insulina. E a diminuição da insulina faz com que o corpo guarde menos gordura. Agora o último, o gengibre. O gengibre, ele é ótimo para quem quer perder peso, é o que está dizendo aqui, tá? O gengibre, ele é ótimo para as pessoas que querem perder peso, porque ele acelera o metabolismo, então faz com que elimine gordura mais facilmente do corpo. Ah, e o gengibre também, ele é excelente para eliminar gases, para combater náuseas, vômitos, azia. E ele também é um poderoso anti-inflamatório e antioxidante. E a gente sabe os benefícios em relação a gripes, resfriados, né, garganta também. Mas ele também, ele é bom para dores musculares e artrites. O gengibre também é excelente para a circulação sanguínea. Tudo que eu quero, né, eu fico horas na frente do computador. Por quê? Porque ele regula a pressão arterial e ele afina o sangue, ele deixa o sangue mais fluido. Por esse motivo, ele melhora a circulação sanguínea. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão do chá de hibisco e que seja tão bom para vocês quanto está sendo para mim. E se vocês gostaram dessa receita, comentem, dê um joinha, compartilhem com seus amigos e quem não se inscreveu no canal ainda, aproveite e se inscreva, tá bom? Beijo e tchau, tchau!